Olha Maria Eu bem te queria Fazer uma presa Da minha poesia Mas hoje, Maria Pra minha surpresa Pra minha tristeza Precisas partir Arte, Maria Que estás tão bonita Que estás tão aflita Pra me abandonar Sinto, Maria Que estás de visita Teu corpo se agita Querendo dançar Arte, Maria Que estás toda lua Que a lua te chama Que estás tão mulher Arte, Maria Na chama da lua Maria cigana Maria amarela Arte cantando Maria fugindo Contra a ventania Brincando, dormindo Num colo de serra Num campo vazio Num leito de rio Nos braços do mar Vai, alegria Que a vida, Maria Não passa de um dia Não vou te prender Corre, Maria Que a vida não espera É uma primavera Não podes perder Anda, Maria Pois eu só teria A minha agonia Pra te oferecer Anda, Maria Pois eu só teria A minha agonia Pra te oferecer A minha agonia 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 Amém. 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 Amém.